Oi gente, tudo bom com vocês? Bem-vindas ao canal. No vídeo de hoje eu vou testar uma finalização junto com vocês. Eu perguntei lá no meu Instagram, que é esse que tá aparecendo aqui, arroba eucarolsoares. Inclusive se você não me segue, aproveita pra me seguir por lá. Eu perguntei lá no stories quais finalizações vocês gostariam que eu trouxesse aqui pro canal, que eu testasse junto com vocês. E muita gente pediu a finalização da Puka. Eu pesquisei bastante e não vi nenhuma menina assim com o cabelo bem parecido com o meu, igual o meu, o mesmo tipo, sabe? Bem raro a gente ver essa finalização no cabelo crespo. Por isso eu quis trazer também pras meninas crespas já verem se dá certo ou não no nosso tipo de cabelo. Porque também pode não dar certo, né gente? Então a expectativa sim é boa, mas vamos ver no que vai dar essa finalização. Então se você gosta de vídeo de finalização, já vai deixando seu like aqui embaixo, tá bom? E se você for nova por aqui, que é o de paraquedas, aproveita pra se inscrever no canal pra assim todos os meus vídeos serem enviados pra vocês. Chega de blá 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 e vamos ao vídeo! Vamos soltar esse cabelo aqui primeiro, né? Eu lavei, gente, com shampoo e condicionador. Molhar um pouquinho o meu cabelo, gente, porque ele já tá meio seco, tá? E o cabelo tem que tá úmido pra essa finalização. Então eu vou molhando aqui. Só tem água aqui dentro desse borrifador, tá? Vou prender essa parte aqui pra não embolar. E aí já vem uma parte assim que eu já tô meio aflita aqui, gente. Vai finalizar o cabelo somente em duas partes. E eu normalmente gosto de finalizar com mechas pequenas, mas a gente não pode roubar, não é mesmo? Então vamos seguir aí essa finalização direitinho. Pra essa finalização eu vou usar esse creme de pentear aqui, gente, que é o Brilho Máximo da Salon Line. Ele é um creme bem consistente, por isso eu escolhi usar ele, porque eu sinto que vai deixar o cabelo mais definido. O propósito desse creme aqui é dar brilho no cabelo, porque ele contém óleo de manga, óleo de argã e colágeno. Esses cremes de pentear da Salon Line são maravilhosos. Eu tô amando testar cada um. Olha só, coloquei um pouquinho aqui na tampinha e a gente vai pegar uma quantidade boa assim. E vamos passar nessa parte aqui do cabelo. Ela fala que vai usando assim os dedos como se fosse um pente, né? Mas meu cabelo tá muito embaraçado, queridos. Tá muito embaraçado. Não tem quantidade de produto certo que ela usa, então eu vou ir usando bastante creme, gente, porque meu cabelo ele suga creme. Não vamos economizar no creme não, minha gente. Vamos passar bastante nas pontas e vai dar certo. Vamos lá. A esperança é a última que morre, não é mesmo? Agora que eu já fiz nessa parte toda do cabelo, a gente solta a outra parte. Pegar o creme e vamos passar no cabelo todo. Vai ser uma finalização bem mais prática, porque a gente só passa em duas partes do cabelo. Se der ruim, pelo menos vai ficar bem brilhoso. Daria qualquer coisa pra pegar minha escova aqui e passar no cabelo, gente. Tô com um leve medo de não dar certo. Agora a gente vai tacar ele todo pra frente e passar um pouco mais de creme. Assim. Ela vai meio que sacudindo assim o cabelo em algumas partes. Gente, ele continua embaraçado. Ai, que nervoso! Aí a gente parte no meio de novo. Ela deixa duas partes aqui da frente, ó. E essa parte aqui. Essa parte do cabelo. E prende num coquinho. A gente vai fazer dois coquinhos como se fosse o penteado da puca mesmo. Desse lado a mesma coisa. Eu vou colocar uma xuxinha, gente, só pra deixar aqui. Mas a gente não vai deixar a xuxinha. Minha mão tá coçando pra eu não fazer um dedoliz nessa franjinha, ó. Mas ela não faz, então... Aí a gente vai soltar aqui. Depois que tiver os dois coquinhos, a gente vai pegar e vai prender com uma xuxinha só, assim. Como se tivesse junto, tá vendo? E fica a cebololô aqui mesmo. Eu não sei explicar o que é. Mas aí vem com um pouquinho mais de creme. Olha o tanto de creme que a gente usa. E coloca assim. Esse aqui tá muito fechado, né? E aí espera secar, gente. Eu vou esperar uma horinha, tá? E volto pra ver se secou completamente com vocês. E se não secou, a gente vai soltar e esperar secar naturalmente. Voltei, gente! Ele tá bem seco em algumas partes. Mas algumas partes ainda tão muito molhadas. Eu fiquei duas horas com o cabelo preso assim. Eu senti uma dificuldade na hora de secar assim. Porque ele está preso. Então vai demorar mais. Por isso eu vou soltar aqui junto com vocês. Tá muito molhadinho ainda, olha só. E aí eu vou esperar ele secar naturalmente. E venho mostrar o resultado pra vocês. Provavelmente eu vou usar o secador. Porque o meu cabelo tem muito fator em colhimento. Esse foi o resultado do cabelo. Eu amei. Sério, eu não achei que fosse ficar tão bom. Eu não consegui deixar ele secar totalmente no coque. Porque demora muito. Mas eu vi várias meninas fazendo assim também. Deixando umas duas horinhas no coque. E depois esperando secar naturalmente. Eu não daria nada por essa finalização. E cara, eu amei demais. O creme de pentear ajudou muito no resultado. Gente, sim. Então escolhe um creme que você sabe que vai dar certo no seu cabelo. E que vai deixar ele com muito brilho. Eu recomendo muito o brilho máximo da Salon Line. Pra quem tá com o cabelo opaco, ressecado e sem vida, tá bom? Comenta aqui embaixo se vocês já testaram essa finalização. E compartilha esse vídeo com aquela sua amiga crespa. Que tá precisando de uma finalização nova. E manda ela testar essa finalização pra ver se vai dar certo também. Beijão e até o próximo vídeo. Tchau!